Um indicador para dar mais segurança a quem quer investir em mercados mundo afora. O índice de risco para negócios internacionais, lançado pela ESPM em São Paulo, é o primeiro no Brasil a avaliar países em itens como macroeconomia, estabilidade política e social, ambiente de negócios, risco climático, corrupção e terrorismo. Nós estamos lançando um índice de riscos para empresas brasileiras poderem aumentar suas possibilidades de sucesso em seus empreendimentos internacionais. A escolha dos 47 países levou em conta a lista de emergentes do Fundo Monetário Internacional e nações com produto interno bruto acima de 90 bilhões de dólares. Também estão na lista todos os países da América do Sul e os membros do G7, grupo que reúne as maiores economias do planeta. Os 47 países analisados correspondem a 83% do PIB mundial. Os países receberam notas de 0 a 100. Quanto maior a nota, mais arriscado é investir no país. Além de apresentar o quadro interno de cada país, o índice também permite a análise comparativa entre as nações. Os Estados Unidos são o país mais seguro para investimentos, seguido do Reino Unido e da Alemanha. O Brasil ocupa a 20ª posição. Entre os países do BRICS, Grupo de Nações em Desenvolvimento, só perde para a China como o melhor destino para investimentos. Um ponto alto desse índice é que a gente pegou países emergentes e também países do G7, para ter uma base de comparação. Mas é importante também entender, entre os emergentes, quais são os riscos? A gente olha aí muito falando, ah, os países emergentes têm alto risco, mas que exatamente são esses riscos para o investidor? No evento que lançou o índice, o presidente Michel Temer lembrou as medidas tomadas pelo governo para tornar o Brasil mais confiável para investidores internacionais, como o estabelecimento de um teto para os gastos públicos e a modernização das leis trabalhistas. Nós tivemos oportunidade de exemplificar para o exterior aquilo que estamos fazendo no Brasil, mas não apenas para, digamos assim, nos aplaudirem. Foi para as pessoas perceberem que podem investir no Brasil sem nenhum temor. A Escola Superior de Propaganda e Marketing, ao propagar, ao fazer o marketing, tem que tomar esses dados, como seguramente está tomando muito antes de eu dizer, mas tem que tomar esses dados e, quando propagar, tem que dizer qual é a situação do Brasil atualmente. E há o que propagar.